Fala galera, Kiki! Fala vagabes, mano, se trazer mais vídeo pra vocês, galera, estou aqui das vezes com o Bruninho, fala aí, Bruninho! Fala galera, Kiki! Fala, Bruninho! Vai se f***er! E, mano, no vídeo de hoje vai ser o seguinte, ó, eu vou jogar contra o Bruninho X1, porém, eu vou jogar com um carro normal, vou jogar de boa, só que o Bruninho vai jogar com um carro invisível, mano. Então vai ser zoado, né, cara? Tu acha que vai ser tri? Vai, vai ser muito tri. Eu tô no vídeo de hoje. Vai ser muito f***. Tá, vamo lá, eu vou no time blue, tu vai no orange, mano. Bah, ó, meu carro tava mais bonito no time azul. Ah, que importa, tu tá invisível. Cadê tu? Ó, eu não consigo te ver, mano. Só vai. Ó, vai ser engraçado, eu não consigo ver ele. Vai ser isso que vai ser isso aí. Só dá pra ver o boost. É, isso, só dá pra ver o boost. Se entrar é harddive. Nossa, eu não sei. Ah, tu tava aqui, Ziazão. Ah, não, eu também não sei pra onde é que meu carro tá indo, velho. É uma merda. É, pior, tem esse lado ruim. Ah, o que eu fiz, mano? Eu tô achando que isso aqui é casual. Entreguei um gol já. Não. Nossa, não! Nice! Eu achei que eu tinha tirado. Deixa eu ver isso. Ah, eu tô ok, ó. Ainda tá mostrando o meu carro. Deixa eu ver. Eu tô com a murmuração. Opa, nice! Nice! Ó, vai ser melhor de três. Quem ganhar duas partidas primeiro, ganha alguma coisa. Ganha o quê? Ganha nada. Ganha só um salve. Uma caixa, hein? É, ganha uma caixa. As caixas depois vão tudo pra ti mesmo. Eu dou uma estorquida nos meus amigos, né? Mano, mais epidão que o Richard. Ah, não tô conseguindo jogar, meu. Tô errando tudo. Nossa! Ah, não, eu duquei. Tá, eu tô desconcentrado aqui. Não, eu tô muito... Turtel, velho. Como é que eu fiz turtel? Eu nem vi. É, tu bateu assim, aí eu cheguei de entrar. O balão não entrou. Nossa, eu joguei pra dentro. Eterno Great Pass, né, velho? Tá, eu tô desconcentrado, mano. Eu tô muito longe do da partida. Vamos só concentrar e... TG, né, Grisada? Não. Melhor kickoff do Brasil. Opa! Eu tava ainda lá no teu gol, velho. Sério? Eu achei que tu tinha voltado. Não, eu tava voltando, é melhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer aquele kickoff que o Firewall me ensinou. Nossa, bem errado. Ah, tu nem veio, mano. É assim que ele ensinou? Só que não. Te isolei ali. Cadê tu? Aí, tu tá na bola. Cadê tu? Nossa. Cara, eu achei que tu tava atrás de mim. Não. Ah, velho. Tá, voltou. Ah, eu não consegui te explodir. Tu tá aqui, ó. Ah, não, não tá, não. Eu tava seguindo o quê ali? Não, eu fiquei parado no gol. Ah, tá ligado que eu tô chutando qualquer coisa. Tipo, eu nem sei onde é que você tá. Eu achei que tu nem tava no gol. Tu tava ali? Tava. Ah, é? Tu tava ali, ó. Tu pulou, tu quase pegou. Não, eu falo que não. Eu, 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 eu sou noturno. Eu dei uma parecida no nível lá. Me deu uma gaguejada no monstro. Ah, então tá indo o kickoff. Sacanagem. Tô indo assim, velho. Não, não. Tu tá trollando. Nossa, tu quase me pegou. Como é que tá no meu carro, velho? Ah, GG. Só que ele pulou o que foi. Ah, eu tentei fazer um flipzinho. Não. Ah, lagou aqui. Lagou aqui, não, ó. Só que ele deu uma travadinha. Deu aquela travadinha? Nem tava aí, velho. Olha lá, eu, ó. Ah, é, tu pulou ali. Eu tentei fazer um flipzinho pra enfeitar o gol, acabei errando. É isso que dá querer, querer se achar, né? Ah, não. Eita. Ah, tu tava aqui, velho. Tava quase. Como é que tá no carro? Boa, boa pergunta. Ah, tu pegou o boost. Ah, tu tá aí. Ah, que não. Eu e tu pegando o boost. Nossa, tirei. Mas não. Ah, beleza, então. Não, tu consegue me explodir invisível. Ué, quem te explodiu, velho? Não, explodita tá fora do esquema da partida. Ah, não, não. Tá trollando. Eu não consigo te explodir. Ah, não. Trollou muito. Ai, sério. Não, isso é sacanagem. Ué, quem te explodiu ali, velho? Foi tu? Não fui eu lá. Tu explodiu sozinho? Ah, sim, sim. Engraçadão. Eu tô demais. Ah, a merda é que eu não consigo te explodir, cara. Eu não consigo te ver, velho. Não. Nossa. Eu achei que não ia entrar no mal ali. Eu tava rampando a parede ali. O esquema é ficar indo na bola full, né, cara. Se não... Foi lá no ângulo ainda. O que que eu ia falar, velho? Ah, boa pergunta. Tá, mas se tu tentar me explodir, tu consegue? Tipo, se tu me... Cara, eu não sei. Eu não explodi nenhuma vez no carro invisível. Mas acho que dá, sim. Ah, eu achei que tu tá... Ah, não. Tô bem. Ah, eu sabia. Tira de ti? Aham. Ah, não. Tu tá indo... Ah, tu tá aqui. Não. Aí, gol. Tu me chutou, eu acho. Se liga. Eu vi que tu foi na bola. Aí eu tentei de explodir, eu errei. Aí eu foda-se. Vou fazer o gol. Tu me chutou, né? Vamos lá. 5x3. Dá pra empatar aí. Ah, agora tu veio. Ah, não. Tá trolando. Eu fui ad também, velho. Ah, é pior. Eu achei que tu já não ia vir. Já tava no aguardo. Ah, não. Beleza. Tava aqui do lado? Não tava ad. Bati um cheirinho aí, depois. Nice. Nem, nem me dá pra ver nada. Ah, sim. Quando eu acho que tu... Tô pistola. Eu vou fazer gol sem boost. Só que não. Ah, não. Tava ali. Tava ali. Nossa. Ah, não. Gol. Nice. Eu achei que tu tava pertinho da bola. Do nada, veio uma bicuda. Eu tava lá no carro. Bah, dar bicuda é o segredo. Então, descobri. Descobri. Coloca aí nos comentários aí que carro que eu tô jogando. Ah, dá pra saber pelo meu boost. Tá com batimóvel? Ah, tá com batimóvel. Obviamente, eu não tenho nem dinheiro pra comprar caixa. Ah, dá. Ah, dá. Ah, dá. Ih, tu errou. Ih, tu errou. Errei? Não? Sim. Ah, não. Eu já tava comemorando. Beleza. Posso chutar, pegou. Tava longe? Tava longe. Eu chutei a bola e saí pro lado, né? Saiu pro abraço lá na pancada. Dá pra... Tememorar com a torcida. Ah, olha isso. No... Ah, não, não foi. Nice. Não. Tá tocando esse cara sou eu aqui. Eu achei que tu não ia ir, ó. Eu até parei meu carro. Aí tu ganhou kickoff muito da ladainha. Esse cara sou eu? Esse cara sou eu, tá tocando aqui. É o cara do gás. Ah, não. O cara do gás toca, esse cara sou eu. Aham. Não, nem pra eu falar. Ó o gás! Ah, também tem esse. Sei, né? Tu não tá aqui, velho. Eu tô tentando de virar o quê aqui, então? Eu de longe... Vou te mandar o replay, hein. Só pra tu ver na câmera. Ah, não. Bem na hora certa. Ou foi muito na hora certa. Eu juro que eu não sabia, tipo... Eu só, ah, foda-se, vou flicar agora. Foi bem na hora certa. Nossa. Que cagado. Isso foi cagado. Certamente. Olha, agora tu não veio. Ah, não. Vou pegar o boost aqui de leve. Ah, não. Ih, ih. O cara tá... Nossa, o cara passou na minha frente. Vamos com calma. Ah, não. O cara tá aqui já, velho. Nossa, que que louco. O cara me aloprou. Ah, quase. Nossa, deu uma lagadinha aqui. Uma lagadinha. Cadê tu? Ficou no silêncio. Ficou no silêncio. Ficou no silêncio. Ficou no silêncio. Mateu a pistão. Ah, não. Tu veio. Tu veio. Opa. Não, mas deixa cair. Ah, beleza. Então, seu filho do bar. GG, mano. GG, ó. Ganhei a primeira. Mas o... No. Vamos fazer a segunda partidinha, mano. Se ele ganhar, vai ter a terceira, mano. Se ele não ganhar... Aquele abraço, né, Bruninho? Aquele abraço. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tá no time Orange, já? Aham. Sabe qual que é o meu quick hop aí. Vamos ver se tu sabe. Vamos ver. Eu acho que eu sei. Tu vem mais pra cá, ó. Ah, sabia que tu não ia vir. Chupa! Ah, beleza. Ó, ele é tão filho e filho da mãe que o Bruninho botou... No, vocês vão explodir. Ele botou boost de bolha. Não dá pra ver quase nada, mano. Só consigo escutar aquele barulho escroto. Ah, beleza. Ah, gol. Ah, não. Ah, ah, ah... Nossa! Joguei o fino do fino, gurizada lá. Minha termoração. Ô, pra quem não sabe, galera. O Bruninho é o cara mais cagado que existe, tá? Ah, ninguém... Só quem não assistiu teu vídeo aí. Aquele vídeo do Rumble lá, meu Deus. Ó. Se fosse citar, se fosse duas vezes eu errar, eu acertar que ele desgou lá, tudo bem. Tá. Mas foi cinco, né? Cinco é habilidade. Não, foi cinco cagadas. Ó, tem que bater a calma. Ah, bater a calma ou caralho? Eu vou full bola agora. Quero nem saber, mano. Nossa, eu te explodi. Isso que é cagado. Ah, pelo amor de Deus. Eu falei do Bruninho. Eu caguei muito agora. Deixa eu rever isso. Não, o Bruninho não explodiu, velho. Eu sou invisível. Não, eu caguei muito. Nossa senhora. Eu reclamei do teu gol, mas eu caguei mais ainda. Se desinscreva no canal, velho. Tu veio no Kickoff. Beleza, fazer gol contra? Nossa, achei que tu ia, velho. Opa. Não. Opa, alguém se atrapalhou um pouco. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não creio. Chupa. O Nexotar. Nossa. Olha esse boost apelão. Nem dá pra ver esse boost, patrola. Olha a comemoração ali, ó. Viu? Passou ali em cima, ó. Nossa, nem viu. Foi tão rápido que eu nem vi. Não vai vir. Sabia. Ah, não, velho. Agora entendi tua tática. Tu tá indo muito seco. Agora tem que começar a ir seco também. Ah, eu tô aqui. Vou pegar esse boost teu que tu ia pegar agora. Tá sem boost aí? Tá sem... Nossa, eu errei. Ah, não. Achei na terra. Cadê tu? Opa. Opa. Ah, não se vou... Ah, não. Fodeu muito. Fodeu muito. Nossa. 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 Eu peguei ainda. Tu tá vindo? Ah, tu tá ali. Eu te vi. Fique. Ah, não. Tu quer dar fake no homem invisível, velho. Ah, lá é GG. O que vai fazer? Alô, como é que tu salvou a tua bola? Eu também não sei. Eu fui seco na bola. Eu tava desesperado. Porque a bola quicou lá na frente do meu gol. Eu vim na parede lá. Ah, posso falar que eu vim de qualquer lugar, né? Tu não vai saber. Ah, eu não vou saber mesmo. Nossa, que é o drag que eu dei aqui. Nossa, cara. Eu achei que tu já não tava vendo o gol. Já tava ficando iludido. Como é que tá meu carro, velho? Ali, eu vou saber. Dá nem pra saber como é que tá meu carro. Ah, tu passou aqui. Ó, tu pegou o buchinho ali no meio. Nossa. Não. Ah, eu errei, eu errei. Ai, tu passou aqui. Nossa, foi na trave. Eu tô capotando, velho. Ah, sério? Tô com medo de ir na bola, cara. Não sei se tu tá nela ou não. Ah, não. A melhor hora que eu fui, tu foi. A troca. Nossa, tu tava vindo lá da casa do caralho. Não. A troca é denunciada, velho. Só fica meio que tem um chutinho fraco, né? Não, não. Não achei nada. Eu fiquei ali parado. Ali eu parado, ó. Ai, eu vi. Quer dizer, não vi nada. Que se foda. Não sei. Ai, eu vi tuvano. Nossa, que bloco. Nunca mais. Não, velho. Se tu não falasse não, eu não ia direto pro gol. Eu achei que tu já tava, tipo, voltando, tá ligado? Tu deve ter, tipo, pousado mal teu carro no chão, tá ligado? Porque quando o carro é invisível, é ruim. Sim, não vejo nem onde é que eu tô. Opa, opa. Pegou o bucha aqui. Tá sem bucha? Tá. Opa! O que que houve ali? O que que houve ali? Eu perdi meu carro, eu pulei e ele ficou, tipo, na visão do gol. Aí eu perdi, não sabendo onde eu tava. Eu só pulei pro lado. Sim, mas quando tá sem bucha é foda. Só se desespera, ele é mais carro invisível. Ó, vamos lá. 5x2. Ah, não. Ah, não, mas eu buguei pra caralho aqui. Opa. Você quer existir? O que que tá acontecendo? Ah, eu achei que... Eu até achei que tu tinha caído. O tolete caiu, sei lá. Eu perdi minha atenção lá, eu fico em silêncio. Não, eu achei que tu tinha caído na partida já. Eu buguei... Ah, tu tá aqui, ó. Não! Nossa! Aí. Ah, o cara só faz o gocinho, ó. Bom, eu achei que tu ia fazer. Tipo, tu bloqueou muito certinho. Foi até a missão. É o carro, velho. É o carro? Aquele kickoff que o Firewall me ensinou? Aí, beleza. Aí tu não vem. Pode crer. Aí, eu sabia que ia vir. Te conheço. Te conheço de antes. Ó, tu pegou a mochila da esquerda, ó. Eu tô visão... Visão de raposa aqui. Nossa, eu até errei a bola. Eu tô olhando tanto pro mapa que eu tô errando a bola. Tirei de ti? Ah, eu não sei. Eu tô muito bugado. Eu não sei onde é que tu tá. Não, não. Tirei de ti porra nenhum. Eu tô só conduzindo. Eu não sei onde é que tu tá. Cadê o cara? Que? Não, grava de novo. Que que eu olhei? Meu Deus do Deus. Eu tava lendo uma tensão, velho. Não tô falando nada. Tô, tipo... Não, foi por pouco. Foi nada. Essa partida aqui, ó. Essa partida aqui, você tem que bitar pra empatar. O cara tá full tens... Ah, beleza. O cara tá full tensão. Ó, eu vou te explodir, ó. Quer ver? Não, só que não. Ah, não. Não, não vai dar. Cadê tu? Nossa, eu tô capotando, velho. Não, eu achei que... Sério? Eu achei que tu era do lado da bola, velho. Eu tô só levando a bola de lado pro outro. Só pra... Ah, não. Tu tava aqui. Vou voltar. Pelo menos eu ganhei um tempinho. Nossa. Tu quase pegou. Aí, ainda fiz mais um. Não quero mais jogar. Rapaz, essa menina é muito afobada na bola. Ah, tu veio. Gol. Não. Não. Chupa. GG, GG. Deram uns erros aí no áudio, no final aí. Que bom que foi só no final, mano. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, mano. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demais. Tipo, se tu chegou até aqui, mano. Quer dizer que você se divertiu. Ou que eu te entreti até esse minuto, beleza? Então, eu fico muito feliz por isso. Então, como forma de recompensa, deixa o like que isso me ajuda muito, beleza? E é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o video até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.